Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. No dia 23 de outubro, foi realizada a primeira fase do vestibular da UFPR. A prova, que foi aplicada em 11 cidades, movimentou mais de 30 mil candidatos. Além do acréscimo de 6,2% no número de inscritos, o vestibular da UFPR voltou aos números habituais também no índice de ausentes. Com uma redução de mais de 17 pontos percentuais, em comparação ao último processo seletivo, a taxa de ausentes foi de apenas 12,3%. Os resultados do primeiro dia de prova serão divulgados 14 de novembro. E para aqueles que forem convocados para a segunda fase, as provas acontecem nos dias 4 e 5 de dezembro. Estudantes de Jornalismo da UFPR foram premiados no 14º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, promovido pelo Instituto Vladimir Erzoni. O documentário Nem Pop, Nem Top, um drama de saúde pública no centro do agronegócio, produzido pelos alunos Isabela Morvan, Lucas Daniel de Lima e Mayala Fernandes, sob orientação do professor José Carlos Fernandes, retrata a relação dos agricultores com o uso de pesticidas no sudoeste do Paraná. O Prêmio Jovem Jornalista incentiva a produção de pautas que visem as necessidades sanitárias, ambientais e democráticas do país, reconhecendo os quatro melhores trabalhos. Você pode conferir o documentário completo pelo QR Code na sua tela. No dia 9 de novembro, a Casa 4, localizada no setor de Ciências Agrárias da UFPR, receberá o terceiro Seminário de Saúde Mental. O evento contará com palestras, mesa redonda e atividades culturais. As inscrições são gratuitas e abertas aos alunos de graduação, pós-graduação, docentes e técnicos administrativos da Universidade. Para se inscrever, basta acessar o link abaixo. E para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 41-9853-40795. Não deixe de conferir. Está aberta a exposição O Gabinete de Arte Paranaense do Musa, no olhar do crítico Fernando Bini. Em homenagem ao aniversário de 20 anos do Museu de Arte da UFPR, a exposição traz obras artísticas que pertencem ao acervo do Musa, promovendo a preservação da memória artística paranaense. As visitações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das nove ao meio-dia e das treze às dezoito horas. Para mais informações, você pode contatar o e-mail musa.ufpr.br. E chegou a vez de mais um episódio do nosso programa Estado da Arte. O episódio explora a vida e a trajetória de Frederico Lange de Morretes. Em um encontro entre a arte e a ciência, a UFPR TV foi até a sede histórica do MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, localizado em Paranaguá, para conferir a exposição Lange de Morretes, uma viagem naturalística. Com a participação de professores e museólogos idealizadores da exibição, o Estado da Arte explorou um lado pouco conhecido do artista plástico. Sua importância para a malacologia, ciência que estuda os moluscos. Essas e outras histórias sobre essa figura importante para o Paraná estão no episódio que você pode conferir pelo QR Code na tela ou nas redes sociais da UFPR TV. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto